Olá, guerreiros e guerreiras! Sejam bem-vindos a mais um programa Safety for Free. Meu nome é Alexandre Figueiredo, sou um membro e voluntário aqui do grupo. E para o terceiro programa escolhido para essa semana, nós usamos a sugestão do grupo. O pessoal enviou bastante sugestões lá sobre temas do grupo. E o tema escolhido para essa semana é E-Tops. E para apresentar comigo, eu tenho comigo aqui, Rony. Fala aí, Rony. Olá, Alexandre. Boa noite. Bem-vindos a todos que estão nos assistindo no nosso canal do YouTube do Teaching for Free. E é nesse terceiro episódio de hoje. É um prazer estar aqui dividindo a tela contigo. E falar um pouco, então, uma visão um pouco prática, barra, legal do que é o E-Tops, para que serve, por quê. E como é que isso pode ser feito de uma maneira segura dentro da operação de um voo de longa distância. Isso aí. E para a gente acompanhar aqui, nós temos os tópicos para a gente seguir no programa de hoje. Só lembrando, pessoal, o PowerPoint Slider está disponível para quem quiser acompanhar ali, baixar, ter o tablet ou o computador. Está disponível no link desse vídeo. Então, é só ir lá e baixar, tá bom? Isso aí, Alexandre. E está disponível também lá na sessão de downloads do website, né? Que, aliás, o Alexandre é o nosso responsável por cuidar do belo website. Exatamente. Obrigado, Rony. E aproveitando, se vocês tiverem perguntas, fique à vontade, deixem as perguntas aí nos comentários, no chat. E a gente, sempre depois dos episódios, a gente dá uma olhada e a gente faz um arquivo de texto, né? Com todas as perguntas que vocês fizeram. E a gente disponibiliza nesse mesmo link. O link não muda. O link para download do slide e do arquivo de respostas é o mesmo. Então, é só depois de um tempo você retornar no link aí que vai estar disponível. Então, pessoal, para o programa de hoje, vamos falar sobre os tópicos a seguir. O primeiro é e-tops, o que é, né? Vamos falar um pouco sobre oficeria e-tops. Início das operações, requerimentos para certificação, categorias, né? São diversas categorias, critérios a serem analisados e recordes, né? A gente juntou algumas curiosidades aí, né? Sobre recordes nesse tipo de operação. Vamos lá, Ronald. Verdade, Alexandre. Então, vamos entender o que é o e-tops. Então, o e-tops seria uma sigla em inglês, né? Que significa Extended Operations. Seria, digamos assim, operações estendidas, né? No português. E uma certificação, né? Uma certificação concedida pela Autoridade Aeronáutica para que aeronaves bimotores se distanciem mais de 60 minutos da pista adequada mais próxima. Ou seja, para poder se afastar além desses 60 minutos, a aeronave vai precisar passar por essa certificação. Não só a aeronave, né? A gente vai ver mais lá na frente todos os detalhes sobre essa certificação. Legal, Alexandre. E vamos lá. Pô, agora... Por que... Para que o e-tops? Porque, pelo que eu entendo, a ICAO, né? Que acabou criando essa regulamentação. E aí, cada país adapta, né? Dentro da sua agência de aviação civil. E aí, certifica as empresas e operadores. Mas qual é o objetivo maior de usar e-tops? Exatamente. A gente vai falar um pouco mais detalhado disso, mais lá na frente. Eu queria jogar para você, Ronald, uma pergunta que fizeram no grupo, né? Sobre a sigla, né? Porque o e-tops, antigamente, já foi conhecido por outro tipo de sigla, né? Se você falasse um pouquinho sobre isso, se eu não me engano, foi Erops, né? Que perguntaram lá no grupo. E eu sou deixando. Eropos era, como era conhecido, muito tempo atrás, quando as operações começaram, né? Tecnicamente, era Extended Range Operations. E, na linguagem popular, o pessoal chamava Engines Running or Passengers Swimming, né? Ou seja, era um voo sobre... Grande distância sobre... Áreas não atendidas, mas, de maior maneira geral, sobre oceanos, né? E se os motores falhassem, o único jeito era posar dentro d'água. Então, virou essa brincadeira aí. Eu gostei bastante dessa definição aí que deram. Mas o importante mesmo é que, com a introdução do 767, né? Foi o primeiro bimotor que passou a ter um alcance bem maior, né? Que é o 737, 577. Abriu-se a necessidade de fazer com que esses bimotores fizessem voos bem longos, né? Para serem comercialmente viáveis e explorassem a capacidade da aeronave. E começou-se, primeiro, tentando conquistar a travessia do Oceano Atlântico. Da maneira mais direta possível, né? Porque, antes de fazer um cruzamento desse, Alexandre... Pô, se a gente quisesse sair com o bimotor 767, por exemplo, aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, e ir para Cape Town, na África do Sul, a gente tinha que sobrevoar, subir a costa brasileira, usando ali Recife, Natal, né? Atravessar o oceano, usando algum ponto de apoio intermediário ali, Ilhas do Sal, né? E usando um aeroporto na costa oeste, ali da África, né? Um Dakar, para depois começar a descer pela costa africana e voltar e sair na proa de Cape Town. E era um voo bastante longo, né? Então, à medida que esses aeronaves foram obtendo, assim, confiabilidade, nova geração de motores e tecnologia, chegaram à conclusão que era seguro o suficiente cruzar de uma maneira mais direta. E aí criou-se essa maneira de operar o ETOPS, que a gente vai entender quais são as medidas de segurança que estão embutidas dentro desse processo para permitir que a gente faça um voo mais direto, mais econômico e mais rápido para o passageiro, né? E aí já passa para o próximo slide, né? Que seria o início das operações, né? Exato. A TWA iniciou as operações ETOPS com voo em 767 em 1985. Após fortes pressões, né? Dos operadores, acima da FAA. Então, a partir de 1985 foi conseguido inicialmente, né? 90 minutos. E posteriormente, logo depois, assim, já foram autorizados a voar em 120 minutos. Agora, aí vem aquela pergunta sua, né, Ronald? Por que ETOPS, né? Como você já começou até a falar aí. Basicamente, fazer rotas mais diretas, né? E o que é que traz de benefício, né? A gente poder fazer rotas mais diretas. É, que eram os grandes obstáculos na época, né? O cruzamento do Oceano Atlântico, o cruzamento do Oceano Pacífico, né? E para não deixar um conceito errado, de que ETOPS é só sobre o oceano, cruzamento de áreas longas, em que não havia recursos adequados. Você quer ver um exemplo interessante? A gente, quando cruza a África, nos voos que eu faço adorante médio para o Brasil, um certo trecho sobre a África é considerado ETOPS, porque debaixo lá da rota não tem nenhum aeroporto adequado que permita a gente pousar com segurança. Então, geralmente, tem isso também, né? Assim como o cruzamento da rota polar do Polo Norte, né? Você está voando sobre o Polo Norte, é uma área de gelo e montanhas, mas ali embaixo também não tem nenhum aeroporto adequado. Então, você quando sai da Europa para o Canadá e os Estados Unidos, você sai com um aeroporto adequado nas costas, ali no continente europeu, um aeroporto adequado ali no meio da rota mais ao sul, num lugar com a temperatura mais amena e condições mais adequadas de pouso, e o outro aeroporto de apoio lá na frente, já entrando no Canadá, né? Aquela região ali do Polo Norte mesmo, não tem nada que você possa pousar com segurança. Então, só para deixar bem claro, pode ser sobre o oceano, quanto sobre o terreno também. Ou seja, isso reduz o tempo de voo, né? E principalmente o consumo de combustível, né? Que é o que as empresas mais buscam, né? A redução de custos, principalmente através da redução de combustível, né? Basicamente, torna viável um voo que sem essas condições, economicamente não seria viável, né? Exatamente, a gente começa a falar da necessidade, né? Por quê? Qual a necessidade de etópsis? Justamente para viabilizar as operações, né? As empresas poderem oferecerem novas rotas, oferecerem novas rotas que sejam cada vez mais econômicas, né? Não só para a empresa, mas isso reflete diretamente no preço da passagem. Se você consegue reduzir bastante o custo da operação, você consegue criar novas rotas e vender cada vez mais passagens, né? Porque o pessoal vai se interessar. Sem dúvida. E aí a gente passa para o próximo slide e a gente começa a falar, né? Nessa cidade da certificação, né? Não é só a aeronave poder fazer uma rota mais longa ou ter um consumo de combustível menor que isso vai automaticamente liberá-la, né? Digamos assim, para fazer essas rotas. Então, tem um procedimento, tem toda uma cadeia de certificação para que essas aeronaves... E mais lá na frente a gente vai ver também que não é só a aeronave, né? As empresas também. Ou seja, falando um pouco aqui, seria todas as operações de aeronaves bimotores, né? Que precisam se afastar mais de 60 minutos da pista adequada mais próxima. Ou seja, toda operação que necessita dessas características, ele vai precisar passar por uma certificação. Fala aí, Romulo. Isso aí. E nesse momento a gente usa essa terminologia que é muito importante salientar, né? Que é o que você falou do aeródromo adequado. que envolve tanto as condições físicas e de equipamento para pouso, tanto quanto as condições meteorológicas que vão permitir que você pose com a sua aeronave naquele aeroporto. E, obviamente, isso vai variar os requisitos do aeroporto em função do tipo do avião que você está voando, né? Desde um jato particular, uma aviação executiva de médio porte ou até um wide body, né? Cada aeroporto tem suas particularidades, né? Essas pistas, as características dessas pistas, obviamente, tem que ser levada em consideração o modelo dela, né? Não adianta você estar com a pista a menos de 60 minutos, só que você está voando um triple seven e a pista tem 800 metros. Exatamente. Então, essa pista não entra na alternativa disponível, né? Uma das alternativas disponíveis que você poderia ter, essa pista vai ser ignorada. E aí, a gente passa para... E uma coisa, Alexandre, que a gente viu, né? É que tem o ETOPS que a gente vai focar hoje aqui é para aeronaves e motores, né? Voando afastados mais de 60 minutos do aeroporto adequado e que esse cálculo é feito baseado na aeronave voando com motor inoperante, com vento calmo e condições de atmosfera padrão. Então, isso, os 60 minutos, acaba se refletindo numa velocidade, numa distância padrão. Que no caso, por exemplo, do 777, 60 minutos monomotor equivale, por certificação no país onde eu opero, a 420 milhas náuticas. Entendeu? Refletindo uma velocidade fixa. Então, existem vários outros casos de ETOPS, até para aeronaves tri ou quadrimotores, mas nós não vamos entrar nesse ponto, nessa apresentação em si. Vamos focar em bimotores só, né? E na aviação comercial, né? Como você falou, porque a gente deu uma analisada em outras categorias, e aí tem a aviação executiva, tem a aviação militar, e a gente queria até um esclarecimento melhor, né? A gente pedia até o BIO para mandar um vídeo para a gente, respondendo algumas diferenças que possivelmente tenha a aviação executiva. E aí a gente passa o vídeo para vocês agora. Fala, Ronald. Fala, Alexandre. Tudo bem? Foi muito bacana esse tema que vocês escolheram hoje, falar sobre ETOPS. Com relação a ele, respondendo a pergunta que vocês me fizeram, o antigo RBHA, agora RBAC 91, né? Recentemente aprovado, que rege a operação privada, a operação da aviação geral, a aviação executiva, ele não determina que deve ser utilizado ETOPS. Entretanto, nós utilizamos porque é uma ferramenta que dá muito mais segurança para a nossa operação. E abra até um parênteses. Inclusive, aviões militares que fazem esses voos em áreas oceânicas, áreas remotas, também obedecem a essa regra, como os aviões de apoio à presidência da República, por exemplo. Tá bom? Então, não é obrigatório, mas é recomendável seguir, porque é uma questão de segurança. Tá certo? Um forte abraço, felicidades e parabéns pelo tema escolhido hoje. Só como exemplo, um mecânico, quando está fazendo a manutenção de aeronaves para as operações de ETOPS, ele não pode mexer em dois sistemas críticos da aeronave. Ele, o mesmo mecânico. Até isso é levado em consideração na hora da manutenção, para que elimine possíveis falhas. Exato, né, Alexandre? Tem uma série de sistemas da aeronave que são específicos e vão impactar a capacidade da aeronave voa ETOPS. E, para isso, a lista de equipamentos mínimos, a ML, tem essas particularidades, itens que a gente chama sensíveis à operação ETOPS, que a gente deve ter cuidado tanto por parte da manutenção, quanto por parte do piloto no pré-voo, ao verificar o nível de borda. E o exemplo mais claro é nunca, antes de um voo ETOPS, você mexer em dois motores simultaneamente. Faz um serviço de um motor no voo, faz um serviço equivalente no outro motor, depois de um outro voo. Não é feito simultaneamente o serviço em dois motores, para diminuir a chance de haver um erro humano e criar um problema durante o voo. E aí entra a parte dos pilotos também, que também precisam receber o treinamento, tanto para gerenciar, acompanhar a metodologia e as condições dos sistemas da aeronave, não só antes do voo, mas também durante. Por exemplo, toda vez que ele vai entrar em uma condição ETOPS, ele tem que fazer um checklist, né, Rom? Exato. Vamos falar lá, quando a gente demonstrar um trecho de um voo ETOPS, a gente vai falar isso na prática, como é que funciona. Mas o treinamento envolve, né, ground school, treinamento em simulador e, dependendo da empresa, até a primeira vez que você voa uma rota ETOPS, você voa com o instrutor que já tenha feito aquele tipo de voo para te dar uma introdução prática. Aí, de acordo com o critério do país, da empresa, por exemplo, operadores privados não são obrigados a ter todos esses requisitos, mas podem optar por fazer isso, né, para manter o nível de segurança mais elevado. E tudo isso, né, essa certificação, é o objetivo, mas qual é o objetivo principal dessa certificação? É fazer com que esse tipo de voo, o risco nesse tipo de voo, né, ele seja igual a qualquer outro, a outro voo qualquer. Ou seja, você toma diversas medidas e você consegue colocar esse voo dentro de uma margem de segurança. E aí que entra, né, Ronald, a segurança de voo, né? Exato. Está diretamente ligado com toda essa operação. E o próximo item seria, né, mas mesmo depois de tudo isso, né, que é feito, e se acontece um apanho de um motor, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, né? Exato. O segmento de retorno e tops. É, nós vamos mostrá-la durante o exercício prático como é que isso funciona, mas basicamente, né, depois que você afastou mais de 60 minutos de um aeroporto durante a rota e está voando um trecho de voo e tops, você tiver determinadas falhas, e uma delas seria a falha de um motor, a outra seria uma despressurização, e o terceiro cenário é uma falha de motor associada à despressurização. Você vai ter que optar ou por retornar para o aeroporto que está mais atrás da sua rota ou seguir em frente para o aeroporto adequado mais à frente da sua rota. E, diferente, né, de uma descida monomotor normal, que normalmente você está preocupado em fazer o drift down, usando a velocidade menor razão de descida, o BESS LD, para manter a maior separação do terreno e usar a aeronave de uma maneira mais eficiente em termos de combustível para alcançar o seu alternado, no e-topse a filosofia é diferente. Você usa uma velocidade mais alta para descer monomotor, consequentemente a sua altitude final vai ser bem mais baixa, e você quer atingir o aeroporto dentro da legislação, da maneira como você vai ser certificada. No exemplo lá na frente, a gente vai explicar isso mais claramente. Então, a preocupação é tempo, e para isso você usa uma velocidade mais alta. Legal. Então, vamos dar uma olhada aí, onde é que essa história se encaixa toda, mostrando um exemplo de uma rota, né, Alexandre? Aqui, no caso, a gente tem uma rota saindo aqui do Oriente Médio, e se você vai olhar, ela está indo até a Austrália, lá em Sydney, na costa leste, na direita aqui do mapa. E o que a gente fez nesse mapa, né, Alexandre? A gente plotou umas circunferências que equivalem para o 777, a 420 milhares náuticas, ou uma hora de voo monomotor, a partir dos aeroportos de apoio que tem nessa rota. Então, tem um aeroporto aqui no Oriente Médio, alguns aeroportos pela Índia, no Sri Lanka, na Indonésia. Você vê que no início da rota, você está sempre dentro de 60 minutos de um aeroporto adequado, então você não precisa voar etópsis. Até que aqui, entre o Sri Lanka e a área da Malásia, Indonésia, tem um trecho que você está fora dessa área de proteção de 60 minutos, então esse trecho é que você tem que voar dentro das regras etópsis que a gente está explicando. E aqui, nessa mesma rota, mais à frente, nós temos um segundo trecho de etópsis e é aquele exemplo que eu te falei. Você está voando sobre o terreno, em cima da Austrália, cruzando a Austrália, mas aqui, entre esse aeroporto e City no destino, tem uma área que você também vai ter que voar etópsis. Entendeu? Então, isso nos vai levar a explicar o seguinte slide que são as categorias de etópsis. Você quer falar um pouco sobre isso, Alexandre? Vamos lá. Pessoal, existem várias categorias. etópsis. Mas a gente separou aqui algumas principais, digamos assim, que é a categoria de 120 minutos, 180 e 207. Atualmente, ou melhor, atualmente não, recentemente, o Boeing 777 e o Airbus A350 recebeu a categoria também de 330 e 370, respectivamente. ou seja, mas as mais usadas, mais comuns, são as de 120, 180 e 207, como eu falei. E o que é que isso vai impactar na navegação? lembra que o Ronald mostrou lá o mapa? Aqueles raios ali são, os círculos são de 60 minutos, mas a partir do momento que você tem uma certificação etópsis, você consegue traçar círculos cada vez maiores na roda. Então, você consegue fazer voos cada vez mais direitos, retos. Exato, especialmente nesse exemplo que você citou aqui, Alexandre, do Airbus A350, que pode voar até 370 minutos de um monomotor, é uma distância enorme que vai permitir você cruzar o Pacífico, da costa oeste dos Estados Unidos, lá direto para o Havaí, dentro dessa condição, num voo praticamente direto, porque o círculo é tão grande que ele vai juntar um lado com o outro. Vamos discutir isso mais no exemplo. 370 minutos é muita coisa, dá para você cobrir qualquer rota aí direto. A gente voa 207 minutos no 777 onde eu vou e com essa certificação de 207 minutos a gente já consegue cobrir toda a rota polar norte, ali essa Ásia, Ásia toda até Austrália, Nova Zelândia, só não cobre o Pacífico, por isso a necessidade desses certificados maiores que estão sendo obtidos por 777-330, entre o treino de 50 a treino de 70 minutos. Agora, vamos falar um pouco aqui sobre quais são os critérios que têm que ser avaliados para você certificar a empresa, a aeronave, a tripulação, todo o processo. o primeiro é o primeiro é o que a gente chama de confiabilidade dos motores. Então, como a gente falou lá atrás, esses motores de high bypass ratio, turbo fans, começaram a ser desenvolvidos e utilizados nos 677, começaram ao longo dos anos provar que tinham muita confiabilidade. e para você certificar uma aeronave a ETOPS, segundo os requisitos do FA, por exemplo, você tem que provar que em 100 mil horas de voo para certificar a ETOPS, 180 minutos, que é o exemplo que a gente está mostrando aqui, o limite de certificação você tem que ter no máximo dois cortes de motores a cada 100 mil horas. Então, aqui está mostrando, por exemplo, o exemplo do certificação requisito, regulatório, e aqui um exemplo qualquer de uma empresa que teve alguns cortes de motores durante as horas voadas, você vê que está bem abaixo dos dois cortes por 100 mil horas voadas. Então, essa empresa consegue certificar e tanja aos requisitos de motor. Outros requisitos, você podia falar sobre isso, supressão de incêndio no compartimento de carga, dos porões de carga da aeronave. Exatamente, não é só a confiabilidade e o baixo consumo dos motores. A gente falando da aeronave em si, existem outros detalhes que você tem que se atentar para você abrir a certificação. E uma delas é a supressão de incêndio no compartimento de carga. Porque, você tem alguma história para contar sobre isso? Você já teve algum problema? Ou seja, você imagina... A gente pode citar um exemplo de cenário que a gente vai discutir lá na frente, que a gente vai mostrar um mapa de um voo de etópsis baseado na regra de 180 minutos. Ou seja, em 180 minutos, você está a três horas de voo monomotor de um aeroporto adequado. Se acontece algum... Por acaso, acontece algum incêndio no porão de carga, o sistema de combate desse porão tem que garantir que, por pelo menos três horas de voo, que é o tempo que você vai levar voando monomotor até chegar e pousar, esse fogo vai ficar contido. É eternidade isso, né, Ronald? É. Então, no 777, além da detecção, você tem um sistema de extinção ou contenção do fogo, que vai disparando garrafas sequencialmente a intervalo de tempo de 20 minutos, meia hora, depende do tipo de avião. Mas tem um suficiente número de garrafas para garantir que vai manter a quantidade suficiente de agente de extinção dentro daquele compartimento até que você consiga pousar. E no 777, por exemplo, assim que a aeronave pousa, ele ainda dispara as garrafas remanescentes para manter aquele incêndio sob controle, o início de um incêndio. E dá tempo de todo mundo sair da aeronave, evacuar, para depois os bombeiros abrirem o porão e tentar extinguir o fogo. E aí, por isso que é importante também, né, Alexandre, nesse processo todo, o controle de carga, carga perigosa para não entrar nesse porão uma carga que não esteja dentro da legislação da EATA de carga perigosa e venha a causar um risco para o qual o sistema não está desenhado. Então, é outro ponto importante a ser comentado. Nem nada, não adianta, né, você estar lá preocupado com a confiabilidade dos motores, toda a operação, certificação, acompanhamento do sistema e você ter um incêndio ou algum tipo de carga digamos assim, tem problema de causar incêndios mais do que o normal, né, e aí você vai ter um problema e não vai poder pousar. Assim, rapidamente. Esse, acho que é um dos cenários que eu diria, assim, é o mais arriscado de um tipo de aviação crítico, né, porque se você estiver cruzando o Oceano Pacífico e se você estiver cruzando a área do Polo Norte e tiver um fogo descontrolado a bordo, os dados de investigação mostram que em torno de 15 a 17 minutos depois que o fogo é perdido o controle sobre o incêndio a bordo, esse fogo vai tomar a nave e vai começar a matar os ocupantes. Então, no cenário crítico desse, é uma tomada de decisão muito difícil, mas ela envolveria descer a nave em alta velocidade, fazer uma descida de emergência e jogar a nave ou sobre o oceano ou sobre uma área de neve lá para sair fora do avião antes de atingir esse tempo de 15 a 17 minutos. É o tipo do cenário que ninguém quer imaginar, mas... É aquele cenário sem saída, né, não tem o que fazer. Isso não tem outra alternativa. Exatamente. E agora a gente vai falar de outra parte, né, outro sistema, que é a integridade e a confiabilidade do sistema de pressurização, que é muito importante, principalmente nesse tipo de voo, porque se você, por exemplo, tiver um problema de um motor, você precisa ter um sistema de pressurização íntegro, porque senão você vai precisar descer a aeronave, diminuir a altitude, e isso aí compromete completamente a operação, porque o que o Ronald falou aí, são duas falhas simultâneas, digamos assim, uma panha de motor e uma falha no sistema de pressurização. Isso aí pode ser catastrófico. Quando a gente mostrar lá o mapa do estudo de uma rota, a gente vai explicar o que a gente chama de cenário de combustível crítico. Vamos dar o exemplo, porque nada é melhor do que ver o exemplo, né? Com certeza. O outro ponto aí, obviamente, você está cruzando uma área remota, e você eventualmente tem que fazer uma descida com uma perda de motor, de espessorização, ou até você está realmente lá na área do Polo Norte, a dificuldade de comunicação é grande, você tem que ter um sistema de comunicação capaz de manter a comunicação com os órgãos de controle, né? Ou com a empresa que vai te dar o apoio numa hora de uma situação anormal, né? Muito importante isso. E a outra coisa, a gente vai olhar e no exemplo também discutir, é a questão da meteorologia, né? E aqui, Alexandre, eu queria fazer um contraponto nisso aí, que o ETOPS tem uma característica interessante. O ETOPS é um exercício de planejamento, e a gente aqui no teaching, em algumas palestras, a gente fala muito sobre a importância do planejamento adequado em um voo, né? Então, vou te dar um exemplo prático aqui. O despachante, o sistema eletrônico de despacho de voo, junto com o comandante, vão planejar o voo ETOPS, né? E em relação à meteorologia, se você vai fazer uma travessia do Atlântico usando um aeroporto de apoio no meio do caminho, você tem que garantir que em condições normais, de anormalidades ou do aeroporto ou de mudanças meteorológicas, condições previstas, você não vai conseguir pousar nesse aeroporto. Então, eu vou te dar alguns exemplos práticos, né? Digamos que eu estou saindo do Brasil e vou cruzar o Atlântico na direção da África e tem um aeroporto no meio que a gente vai ver lá no exemplo. Esse aeroporto, se ele opera categoria 1, por exemplo, faz um ILS CAT 1, a gente tem que considerar durante a fase de planejamento que pode haver uma falha de equipamento e esse aeroporto você tem um downgrade e passar a operar, digamos, não precisão, fazer um VOR ou um NDB. Então, a gente considera a meteorologia para que se houver esse downgrade de equipamento tanto do aeroporto quanto da aeronave, eu tenho uma margem de segurança ainda aí meteorológica, de acordo com as previsões do horário daquele voo para eu ainda conseguir pousar, entendeu? Então, você está botando um colchão de segurança, digamos assim. Mas isso na época, na fase de planejamento do voo, antes de começar o voo. Isso é avaliado uma hora antes e uma hora depois, não é isso? Isso, você calcula a hora mais cedo que você consegue chegar nesse aeroporto de alternado e dá uma margem de uma hora antes dessa hora calculada até a hora na sua rota mais tarde que você chegaria nesse aeroporto alternado e acrescenta uma hora a mais. Então, você tem esse colchão de uma hora a mais até uma hora a menos dentro da sua hora provável de operação naquele determinado aeródromo. Agora, é interessante que depois que você decolou, né, Alexandre, e está em voo, aí isso deixou de ser um exercício de planejamento e passou a ser um voo na prática. Então, se eu tiver um problema durante o voo ETOPS e precisar alternar para esse aeroporto adequado, aí vale o que está escrito nas cartas. Se o aeroporto opera categoria 1, eu posso usar, posar até categoria 1 em condições meteorológicas, entendeu? Eu não preciso mais dessa margem de segurança que foi adicionada inicialmente na fase de planejamento. Ficou claro? Perfeito. Muito boa a explicação. Ou seja, você tem sempre uma margem, né? Segurança de voo é isso, né? Você tem que sempre trabalhar com margem. Você nunca pode trabalhar no limite. Beleza. Então, agora que a gente falou uma série de conceitos aí, vamos olhar uma rota aqui, esse exemplo que a gente citou e entender o que a gente está falando de uma maneira melhor, né? Nada como uma boa imagem, né? Como a gente fala. Então, nessa rota, eu queria chamar a atenção, Alexandre, para alguns aspectos. a gente está considerando que a sua empresa, a aeronave, a tripulação, estão certificadas para fazer um voo eletopsis de 180 minutos. Ou seja, eu posso voar três vezes 60 minutos, três horas em condição monomotor, com ar calmo, que para o 777 é o equivalente a 420 milhas vezes 3, que dá 1260 milhas. Então, o que eu vou chamar a atenção aqui para a gente entender isso melhor. o voo está saindo aqui do Galeão, no Brasil, onde está o cursor. Tem essa circunferência verde, que é o raio de 60 minutos, e ela aparece aqui na rota, atravessando o Atlântico, até chegar na costa da África, aparece mais duas vezes. Uma, um aeroporto de ascensão, o FHAW, que é um pouquinho fora do eixo da rota, então, um aeroporto alternado, ETOPS, e o outro ponto de apoio já é na costa da África, o aeroporto de Libreville, F-O-O-L. Então, de novo, a gente vê esse arco de 60 minutos em verde. Como eu estou certificado, nesse exemplo, para voar 180 minutos, a gente também plota, é importante que o piloto tenha essa carta no seu plano de voo, na sua documentação de bordo, mostrando o seu raio autorizado de operação. Então, olha só, a partir do rio, tem aqui um círculo amarelo de 180 minutos plotado, assim como também tem um círculo plotado de amarelo de 180 minutos baseado em ascensão, e aí a gente percebe que, ao decolar no galhão, após eu me afastar por 60 minutos, eu entro no que a gente chama de ETOPS Entry Point, ou ponto de entrada. Ou seja, entre esse ponto aqui, voando dentro da área amarela, até chegar na área verde do primeiro aeroporto de apoio, ascensão, que é o exit point, ponto de saída, eu estou voando ETOPS, mas eu estou dentro da minha área amarela de cobertura regulamentar, então eu estou autorizado a voar no meio do oceano porque eu estou apoiado por trás no galhão e na frente por ascensão. Isso vai se repetir lá na frente de novo, quando eu me afastar 60 minutos, de ascensão, eu entro em ETOPS de novo, estou dentro da área amarela de cobertura regulamentar, até eu chegar lá no ponto de saída ETOPS quando eu já estou apoiado por outro aeroporto na costa da África e sigo a minha reta para o meu destino final. Então, nesse exercício aqui, tem o aeroporto de saída que também pode ser o aeroporto de apoio ETOPS, tem dois aeroportos ascensão e livre review que são aeroportos alternados ETOPS, mas não fazem parte da rota, são aeroportos de apoio durante a rota fora da rota amarela. Agora, o importante aqui, vamos mostrar a situação na prática. Então, Alexandre, já vimos que a tripulação é treinada, porque quando eu chegar lá no avião e eu fizer meu pré-voo, eu tenho que dar uma olhada no nível de bordo, tenho que checar se algum item de manutenção afeta a capacidade da aeronave voar ETOPS e vou checar de novo a metrologia mais atualizada possível para ver se houve alguma deterioração da previsão da metrologia porque é o seguinte, na hora que eu decolar aqui do galhão, eu vou sair voando. Antes de eu chegar no entry point aqui no primeiro ponto e passar a voar ETOPS, eu tenho que garantir que a meteorologia permanece adequada e a aeronave não teve nenhuma pane durante essa hora de voo. Porque, por incrível que pareça, se der algum pane de equipamento que afeta a capacidade de ETOPS de voar ou se a meteorologia, por exemplo, de ascensão der uma piora repentina e cair abaixo dos mínimos, eu não posso entrar a ETOPS. Qual a alternativa nessa hora? Nessa rota aqui não tem muito não, meu amigo. alternativa seria fazer uma nova rota tentando usar outro tipo de aeroporto como apoio, mas aqui nessa região particular do Atlântico, em cima da hora sim, você não vai ter muita opção não. Por isso que, às vezes, durante o planejamento, nós temos mais de um aeroporto alternado do ETOPS, para se houver problema com um deles, você tem uma segunda opção. Então, entendemos esse pressuposto que o voo decolou, antes de entrar em ETOPS, eu chequei, o avião está ok, a meteorologia está ok, eu entro em ETOPS e prossigo o meu voo normalmente. É um cuidado que o piloto tem que ter. E aí, tem um ponto importante aqui, é o equal time point, ponto de tempo equidistante entre chegar nesse ponto, dar um problema de motor ou de espessorização, os dois ao mesmo tempo, dar meia volta, voltar e posar no galeão, ou ter esse problema logo aqui nesse ponto e seguir em frente, direto, e posar num aeroporto alternado de ETOPS, que seria a ascensão. Por isso que chama ponto equidistante. É o caminho, concorda? Exatamente. Está mais longe. Aqui eu vou comentar um negócio chamado o combustível crítico. São três tipos de pânico que podem acontecer aqui quando você está no ETP. Perder o motor, fazer uma descida monomotor com velocidade elevada, que no caso do 777, nessa situação, a gente usa 330 nós para conseguir daqui, chegar de volta no galeão dentro das três horas que a gente está certificado e é o exemplo desse plano de voo. Ou, ter uma despessorização, descer para 10 mil pés e voltar a 10 mil pés e chegar aqui com combustível. Ou, ter a despessorização com o monomotor e voltar a 10 mil pés no monomotor. Você faz uma análise disso, ver qual é a situação que requer mais combustível e, eventualmente, aqui como é o início de um voo longo, que a gente vai até a África e vai prosseguir até o Oriente Médio, nesse ponto aqui não vai ter muito problema porque você tem combustível de sobra, entendeu? Mas, se esse exercício é feito num ponto mais próximo do destino, como seria naquele primeiro exemplo que a gente mostrou chegando na Austrália, quando eu estou chegando lá perto do meu destino eu já não tenho essa margem de combustível. Então, eventualmente, o plano de voo vai me dizer que para cobrir um ETP lá na frente e descer monomotor ou despessorizar de chegar no destino ou voltar para o ponto de trás, eu vou ter que botar um combustível adicional ETOPS para cobrir o combustível crítico. Então, é um detalhe que é analisado também no plano de voo. Aí, beleza, a gente continuou, passou o ETP quando passou o ETP lá na cabine a gente fala assim, opa, agora a gente já não volta mais, vamos em frente, né? Então, seguimos em frente, saiu de ETOPS, estamos dentro da cobertura de uma hora do aeroporto de apoio até que a gente sai da área de apoio passa a voar ETOPS de novo e aí repete o seu exercício. Quem é que está apoiando aqui agora? É ascensão atrás, Nibirville na frente. Então, aqui pelo menos nessa travessia já se voou umas três horas de alguma coisa. Nesse ponto a gente faz o novo check da meteorologia. Tá bom, pode prosseguir, vamos em frente, aeronave está ok, sem problema, vamos em frente. entramos ETOPS, chegamos ao novo ETP, passou desse ponto que está tudo bem, tocamos em frente à nossa rota e aí passamos aqui se der tudo certo como é a maioria dos voos todo dia, a gente segue a nossa rota e vai continuando até o destino final. Ficou bem claro isso aí, Alex? Ficou bem legal, viu, Ronald? E um detalhe muito importante nessa operação que eu percebi é o permanente gerenciamento dos sistemas e da meteorologia durante o voo. Você não faz apenas planejamento e pronto, você está livre de qualquer coisa. Você tem que gerenciar isso ao longo do voo o tempo inteiro, né, Ronald? Exatamente, é um exercício, né? É um exercício de planejamento no solo, é um exercício de gerenciamento à medida que o voo vai transcorrendo. Na realidade, a gente tem, dentro do manual da empresa, toda uma orientação, o checklist e até específico para certas rotas, né? A rota do Atlântico Sul, a rota do Atlântico Norte, a rota Pacífica, a rota lá na Austrália, né? Então, a rota polar, que é uma rota bem mais sensível, né? Então, é feito todo um estudo prévio, né? Então, eu acho que... Muito interessante essa parte. Deu... Como a gente falou, né, Alexandre, no início do episódio, a gente está tentando esclarecer aqui as questões básicas, porque o assunto é bastante complexo, né? Se a gente for aprofundar... Se você for a fundo, se você se aprofundar, você vai achar vários detalhes que mudam, né? de acordo com a aviação, o tipo de aeronave e por aí vai. Exato. Então, por exemplo, os comentários... Aí, quem tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí que depois do episódio a gente vai dar uma olhada lá como a gente sempre faz e publica a resposta a qualquer esclarecimento. Isso aí. Você quer ver... Lembrando... vários voluntários e que pode tirar essa dúvida também em outra aviação, né? Exato, sem dúvida. A aviação particular de jato, aviação executiva. Como a gente vê nos exemplos das notas e dos slides que a gente também botou disponível, né? Parte 91, parte 135, parte 121, cada um tem sua característica, né? Mas quer ver um exemplo prático aqui que às vezes acontece? Quando você vai sair com o avião do Galeão... você tem que olhar o livro de bordo, né? Geralmente o mecânico fala pra você, comandante, hoje o seu plano de voo é topso o quê? 180 minutos, 207 ou 120? Qual é o plano de voo hoje? E aí é feita uma inspeção de acordo com o plano de voo, com a característica etópsica que você está voando. Porque é simples assim, quanto maior a certificação, mais complexa fica a inspeção. Então pode ser que em um aeronave num determinado dia, digamos, a aeronave está certificada pra voar etópsis 207 minutos. Mas esse plano de voo aqui, ele só precisa de 180 minutos pros arcos cobrirem com segurança. Então pode acontecer uma situação particular que um determinado item em falha não deixa a aeronave voar 207, mas deixa a aeronave voar 180. por isso que o... Isso aí eu achei... Isso é muito interessante, porque isso pode viabilizar o voo que você está pretendendo. Às vezes, a empresa ou a aeronave é certificada pra 207, mas as condições do voo não te permite pra 207. Então você pode fazer o plano de voo se você estiver dentro dos critérios, pra 120, por exemplo. Exatamente. Só 120. Isso é bastante comum. E outra particularidade que acontece também, já aconteceu, o piloto tem que verificar se o mecânico fez a inspeção e assinou. se a aeronave não teve a inspeção efetuada, existe uma possibilidade, e aí varia de acordo com a autoridade e o operador de certificação própria, do próprio piloto no trecho inicial do voo antes de entrar em voo ETOPS, aqui no EntrePoint, de observar o comportamento da aeronave em termos de manutenção e se tudo estiver ok, o piloto faz uma entrada no nível de bordo que o voo de verificação ETOPS foi efetuado com sucesso ele tem que ter uma duração mínima antes de entrar no EntrePoint, por isso que isso varia de país para país, de empresa para empresa, e aí o piloto assina aquilo com a data a hora e aí ele está homologado de novo a entrar, a aeronave está homologada de novo a voar ETOPS e ele consegue entrar no ponto de entrada e seguir ETOPS. Então o próprio piloto pode assinar então, né? Em determinadas condições, existem alguns países e empresas que estão autorizadas a fazer isso. Eu já ia te fazer uma pergunta, na preparação do voo você esquece o livro de bordo? O que é que acontece? Pois é, seria um caso desse aí. Tem duas opções, ou você não voar ETOPS e aí você mudaria a rota, isso quando você voa ali na costa, cruzando o Oceano Índico, basta você pegar uma rota mais ao norte e pegar portas de apoio como Paquistão, Bangladesh e outros na costa da Índia e aí você foge da área ETOPS e faz um voo normal, desde que você tenha combustível para isso. Ou então, se houver tempo de voar pelo tempo requerido pela empresa, e aí eu faço alerta, isso varia de país para país, de empresa para empresa, então eu não quero botar nenhum número aqui para o cara sair achando que, ah, o Ronald falou que se eu voar uma hora bimotor e tiver tudo certo, eu posso voar ETOPS. Não, isso é caso a caso, cada um tem uma certificação para fazer o seu procedimento, tem que estar no manual da sua empresa. No caso da minha empresa, eu tenho isso descrito claramente lá. Então, se esqueceu de fazer a inspeção, é uma das alternativas de fazer isso aí, entendeu, Alexandre? Beleza? Não vamos complicar muito não, senão... Fica aqui até amanhã, né, Ronald? É, agora vamos falar para você ver, por exemplo, você numa certificação daquela que você comentou de fazer um voo ETOPS 370 minutos lá com a A350 para fazer o cruzamento do Oceano Pacífico, né, tipo, costa oeste dos Estados Unidos, em Los Angeles, São Francisco até o Havaí, se der uma pane e cair para um ETOPS mais reduzido, você já não consegue fazer o voo, esquece, né, pode... Acabou o voo ali, né? Então, por isso que essas aeronaves, ela tem um sistema de gerenciamento da manutenção que, na realidade, é o que chamam de trend analysis, eles estão olhando os dados do avião, diversos parâmetros, motor, consumo de óleo, funcionamento de bombas elétricas, geradores elétricos, esses itens que são sensíveis à operação ETOPS, então, eles já sabem, né, que um gerador elétrico, quando começa a ter um certo comportamento, ele está indicando que daqui a tantas horas ele vai falhar, a indústria já tem, o fabricante, os operadores trocam essas informações, então, ele já, quando ele começa a perceber certas tendências, ele preventivamente já troca esse componente para não dar a chance de num voo ETOPS desse ter uma falha dessa, que a consequência é muito mais complexa do que num voo normal, né? Então, outra maneira que o processo é gerenciado antes de começar, né? Mas vamos falar umas coisas interessantes que você andou pesquisando aí sobre recordes, não é, Alexandre? Isso, né? Um pouco de curiosidades, né, da operação. Eu estava vendo algumas reportagens sobre um recorde que teve recentemente, né, com a Air Tahiti, com o voo de passageiro, né, só que não estava, foi meio que não programado, né, esse recorde, digamos assim. Bateu o recorde voando do Tahiti, né, para Paris, totalizando uns 15.700 quilômetros. O que aconteceu? Normalmente, esse voo, ele pousa em Los Angeles, né, e a situação que a gente está vivendo atual, né, a pandemia, Covid-19, ele impossibilitou o pouso dessa aeronave em Los Angeles, levando o voo sendo obrigado, né, obrigado a ir diretamente para o Polichino, sem fazer escala. E aí, inusitado isso aí, mas acabou batendo o recorde, né, de voo muito longo. Anteriormente, o recorde era da Singapura, né, são 15.300 quilômetros. É uma distância considerável. Para dar uma ideia de proporção, o meu maior voo até hoje foi de Nova Zelândia, de Auckland, voltando para o Oriente Médio, onde eu sou baseado, num 777, 200, que tem um range maior, e eu voei mais ou menos aí uns 13.000 quilômetros, com 16 horas e 50 de voo. Os caras realmente voaram bastante, né? Um pouquinho longe, né, Romero? Vamos ver o outro slide que você também colocou aí, ó. E aí, tem o... Falar sobre o projeto Sunrise, né, da Quantas. Eles têm... Estão fazendo... Tem intenção de iniciar rotas bem maiores, né, do que o comum. Por exemplo, de Londres a Cid, totalizando 17.800 quilômetros, né? Já foram feitos alguns voos, né, experimentais, né? como o Boeing 787. E atualmente, se não me engano, esse voo é o mais longo até o momento. Porém, esse projeto, ele prevê... Vamos ver aqui, a discussão, né? dos voos, né? Exato. E... Só que isso aí, eles... A empresa está enfrentando várias dificuldades, né, para colocar esse projeto em pé. E é a equalização financeira, né? Problemas relacionados à fadiga, bem-estar dos passageiros, questões regulatórias e a negociação para os sindicatos, né? Porque a gente está falando de voos de aproximadamente 20 horas de duração. Então, calcula aí, você fica 20 horas, né, dentro de aeronave. Então, não é... É, começando aí pela parte financeira, né, Alexandre? Você, obviamente, com um voo com essa duração e esse alcance, né? Você já não consegue levar a carga completa, né? Carga paga completa de um voo de uma duração menor, né? Então, não dá para lotar todos os assentos e botar a carga máxima no porão de carga. É inviável. Então, eu acho que... Eu fico imaginando... O desafio é achar esse ponto de equilíbrio financeiro aí para o voo ser viável, né? Fico imaginando a dificuldade que é para a empresa conseguir, né? Tornar viável para uma operação aérea em um voo tão longo como esse, né? Exato. E em relação à fadiga, eles estão usando esses voos de teste até para fazer medições do comportamento das tripulações para ver se é viável ou não, né? Se o corpo humano, se o piloto aguenta o tranco, né? É toda uma... É uma nova área que a gente está entrando, né? Em estudos. Como tudo na aviação é muito bem estudado, analisado, tem que criar dados suficientes para avaliar se dentro das medidas de prevenção como descanso, rotação de tripulação, descanso no destino, se vai ser viável com segurança manter uma linha dessa regular de uma maneira constante, né? E esse projeto, né? Obviamente, está diretamente ligado com o nosso tema de hoje, né? De tops. Sem essa certificação seria impossível, né? Tornar voos tão longos como esse viável. E só para constar, a plantas está pretendendo iniciar, acredito que no ano que vem, né? Se tudo correr bem, mas depois dessa pandemia a gente não sabe mais, não tem mais certeza de nada, né? Quando iniciar, né? É. E a aeronave escolhida, né? Inicialmente era estava entre o 777 da Boeing e o A350, né? O modelo novo do A350 da R2. E a aeronave escolhida foi o A350 para continuar esse projeto, né? E iniciar o voo de passageiros e achei bem interessante essa matéria nesse projeto. Vocês podem conseguir o link, né? Ter acesso a tudo no próprio slide que vocês baixaram. Legal! Ou seja, né? Acabou criando uma competição entre a Boeing e a Airbus e realmente atualmente o A350.000 que essa aeronave que a gente vai até botar um vídeo para encerrar o episódio. É uma bela aeronave com uma capacidade operacional fantástica, né? E realmente eu acho que está um pouquinho à frente em relação ao produto da Boeing para esse tipo específico de utilização, né? Então, Alexandre, eu acho que a gente conseguiu de uma maneira geral aí, né? Dar uma boa ideia do que é um voo ETOPS, né? Certamente espero que tenham boas perguntas e que a gente possa passar alguns detalhes aí depois nas respostas. Então, revisando aí nós falamos o que é o ETOPS, quando é que foi o início das operações lá com a TWA, introdução do 767, falamos dos requisitos da certificação, falamos que a ICAO estabelece o regulamento e a agência de aviação civil de cada país cria os critérios para que as empresas sejam certificadas, né? E aí vi que é todo um processo da empresa, manutenção, treinamento de piloto, operação, despacho, é um processo bastante complexo e, obviamente, de acordo com a categoria, quanto maior o tempo de certificação obtido, é mais complexo esse processo. Então, isso é o que importa colocar aqui, né? Que eu não vou certificar a minha empresa em 370 minutos se eu não tiver necessidade de fazer um voo específico que justifique economicamente o investimento. Se eu posso fazer esse voo, por exemplo, com o E-Tops 180. Então, é uma decisão econômica em função de rota, de mercado, né? De introduzir esse tipo de operação em determinada rota, né? Vimos os critérios a serem analisados, né? Vimos a importância do ponto de vista que nos interessa mais aqui como pilotos, né? Do treinamento, da capacitação em ground school, em simulador, em voo real, de fazer um bom planejamento do voo, interagir com o despachante ou se você é responsável por fazer seu planejamento, como na aviação executiva, a gente conversou com o Bill, ele vai dar alguns insights aí. Você tem ótimas ferramentas para fazer esses cálculos e gerar essas áreas de proteção e ter essas cartas à mão quando você fazer o voo para você fazer o gerenciamento uma vez que você decolou, né? Então é uma série de critérios que tem que ser muito bem avaliados aí. E você mostrou uns exemplos bastante interessantes aí, os recordes. Lembrando, né, pessoal, que nos últimos slides aí tem as duas páginas de referências com todos os artigos que a gente comentou aqui e falou para quem quiser aprofundar o conhecimento aí, sejam muito bem-vindos. Alexandre, foi um prazer aqui participar de você desse programa, foi uma interação bem legal, espero que o pessoal tenha gostado também. e até o próximo episódio, né, Alexandre? Valeu, Ronald. Eu que agradeço pelas experiências passadas, né, aprendi muito, mas muito mesmo com você e apresentando esse episódio aqui, né, do Sexta Coupi. Quero parabenizar também os voluntários do TIT, que são vários aí espalhados pelo mundo, em especial, né, o pessoal da parte técnica, né, o pessoal que cuida dos vidas, do site e por aí vai. Eu sou responsável pelo site também, mas tem o Agnaldo, tem o Cassiano, tem o pessoal aí do Marcos, então, quero deixar registrado aqui também os parabéns, né, e o principal, né, agradecimento aqui é pra vocês, né, que assistem a gente, compartilham, falar que nem o tiozão, né, Exatamente, compartilha, né, deixa aqui o like, inscreva-se, né, isso aí, dê o seu like e lembre-se sempre, né, aos domingos, sempre a gente tem as 19 horas Brasília, né, 22 horas UTC, os episódios, as lives do TIT, em Fofi, com convidados e assuntos gerais, e sempre as quartas-feiras, 19 horas Brasília também, 22 horas UTC, mais um programinha da série Safety for Free, hoje foi o nosso terceiro episódio. Em breve, vamos estar falando aí, né, sobre fatores humanos, com um convidado muito especial, vai ser uma surpresa, mas em cima a gente divulga aí a data e quem é o nosso convidado, que por enquanto é segredo. Pra mais informações, pessoal, acesse o site lá, tem todos os links aí das redes sociais, arquivos, não esqueça de clicar no link aí do vídeo pra baixar o PowerPoint, né, deixe suas perguntas, pra que a gente vai responder assim que possível e aquela máxima de sempre, né, compartilha o conhecimento aí, passa adiante e todo mundo vai ajudar nisso, né. Exatamente. Grande abraço, Roland, foi um prazer, um prazer enorme participar com você desse programa aqui e tamo junto, valeu aí. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos aí que nos assistiram, uma boa noite a todos. e aí, e aí, e aí, eu vou deixar o próximo